Juízo investigativo. A contaminação legal do santuário. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo. Nessa fase estamos avaliando de forma um pouco mais detalhada o livro de Levítico. Já vimos nesta série que Daniel e Levítico têm vários temas, personagens e ideias que fazem interseção entre si, entre os dois materiais. E por causa disso a gente voltou as nossas atenções à legislação Levítica para a gente avaliar como que esse texto, como que esse livro, como que as ideias contidas aqui neste livro tão enigmático e interessante podem ser relevantes na interpretação de Daniel, também na interpretação do livro de Hebreus, do livro do Apocalipse, para a gente construir de uma forma bem bíblica e bem embasada a doutrina do juízo investigativo. Então vamos lá. Quando a gente faz uma leitura cuidadosa do Antigo Testamento e todo o ritual do santuário, a gente percebe o conceito de transferência do pecado do pecador até o santuário que é a morada de Deus. A gente falou um pouco sobre isso no último vídeo. Então, existiam inúmeros sacrifícios dentro da palavra de Deus que eram prescritos para as pessoas que pecavam. E quem é que não peca, né? Então, todo o Israel, todas as pessoas, todos os seres humanos, de forma bastante direta, estão implicados com o problema do pecado e precisam agora de uma solução para o problema do pecado. E toda a doutrina do santuário contextualiza esta solução divina para o problema do pecado. Então, assim, vamos tentar pensar algumas questões bastante interessantes. O livro de Levítico começa falando que, para que o homem seja aceito perante o Senhor, ele deve trazer um holocausto, colocar a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito em seu favor, para sua expiação. Aí são os versos 3, 4 e 5 do primeiro capítulo de Levítico. Aí você começa a ler o livro, e você começa a ver que existe um monte de prescrição de sacrifícios e expiação em função de pecados e problemas os mais variados aí, de ignorância, de rebelião, em função das questões contra a lei de Deus. E sempre existe, assim, uma dinâmica interessante. A confissão do pecado, que está implícita no sacrifício, que faz expiação para perdão. E a gente vê essa dinâmica acontecendo no texto bem claramente. Então, por exemplo, lá em Levítico 4, se explica todo ali o pecado por ignorância, a partir do verso 13. Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e fizerem contra alguns dos mandamentos de Deus aquilo que não se devem fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e tal, e etc. Aí o verso 19 diz assim, Tirará do novilho a gordura, queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim fará o sacerdote por eles expiação, e eles serão perdoados. Verso 20, né? Então, o livro de Levítico vai combinar as noções de sacrifício pelo pecado, que implica, naturalmente, o arrependimento, a aceitação da lei de Deus, de que de fato a pessoa errou, a aceitação da lei de Deus, de que a lei de Deus prescreve o caminho para a pessoa ser libertada do seu pecado, em toda essa mentalidade levítica, isso implica no sacrifício literal do animal e em todos os rituais em função da ingestão da carne, ou da manipulação do sangue, da imposição de mãos sobre o animal, em função de todas essas questões, e quem cumpre essas estipulações da lei de Deus pode ser considerado expiado dos seus pecados e, portanto, perdoado. E esse padrão de raciocínio é repetido em inúmeros textos no livro de Levítico. Vou ler aí pra vocês. Capítulo 4, verso 26. E esse tipo de coisa vai se repetindo em função do capítulo 4, do capítulo 5 e de outros capítulos da palavra de Deus. Veja, por exemplo, o capítulo 5, versos 18 e 19. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que cometeu, por ignorância, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é, certamente se tornou culpado ao Senhor. Então aqui existe toda uma ampla e profunda relação entre pecado, culpa, expiação, perdão, mediados, tudo em função do sacrifício do cordeiro, do carneiro, do boi, que vai derramar sangue dentro das estipulações da lei de Deus e etc. Ok? Bacana, legal. Então assim, pessoal, o que acontece? Se você para a leitura do livro de Levítico por aqui, por exemplo, dentro desse tipo de questão, então pecou, cumpriu o sacrifício, foi perdoado, acabou o problema, você falha em perceber a importância do livro de Levítico para todo esse conceito que nós estamos trabalhando aqui, que tem profundas implicações soteriológicas, inclusive para a nossa compreensão do próprio sacrifício de Cristo, e que é de fato aquilo para o que todos os sacrifícios levíticos apontavam como sombra e figura. Isso tudo é muito importante. Então beleza, aqui está claro que havia sacrifício, derramamento de sangue, expiação e perdão no contexto do culto do Antigo Testamento, está bastante claro. Entretanto, você vai continuar a leitura e você tem que ter um monte de sacrifício por um monte de problemas em função de iniquidades, impurezas e etc. Chega no capítulo 16 do livro de Levítico, existe o quê? Um sacrifício ou um dia de sacrifício especial em função de todos esses rituais, que é o chamado dia da expiação. Então perceba que existem algumas implicações muito interessantes e profundas em torno disso. A gente vai tratar uma exegese um pouco mais detalhada de Levítico 16 ao longo desta série, no futuro muito breve. Mas o importante, para que você entenda toda essa questão, é a dinâmica das narrativas. Então existe o perdão em função da expiação, em função do derramamento de sangue, mas agora, chega em Levítico 16, é necessário que todos esses rituais, que eram repetidos durante um ano inteiro, agora pudessem ser, de alguma maneira, trabalhados de forma especial no contexto do dia da expiação. O meu propósito ainda não é explicar o dia da expiação, e quais são as relações e as implicações entre o dia da expiação e os sacrifícios e o perdão e a expiação realizados no ministério anual, diário, contínuo, tamide dos sacerdotes do Antigo Testamento, mas é importante vocês entenderem que ao final desse processo como um todo, existe um dia especial de expiação, e o verso 16 do capítulo 16 diz assim, em função de tudo isso, se fará expiação agora pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está no meio deles, em meio às suas impurezas. Veja que aqui a coisa começa a ficar interessante. Olha só. No dia da expiação, que era o ápice de todos esses rituais realizados repetidamente o ano todo, também deveria ser feito expiação. Só que agora a expiação seria feita pelo santuário. Percebe que dentro da nossa compreensão, o pecado era tirado do pecador quando ele oferecia o sacrifício, e conduzido ao santuário. E ali no santuário havia manipulação do sangue, ingestão da carne e do sacrifício pelo pecado. Então, de alguma forma, o animal, o sacerdote e o santuário, eles absorviam esse pecado que era trazido pelo pecador até o santuário, mediante o sacrifício, tá bom? E em função do acúmulo de pecados e impurezas que eram perdoados em função da expiação realizada nos períodos normais do culto do Antigo Testamento, agora, no dia da expiação, era necessário, então, essa expiação pelo santuário, por causa dessas impurezas e dessas iniquidades do povo de Israel. Aqui a gente começa a perceber que a gente percebe que dentro da mentalidade hebraica existe uma questão muito interessante, muito bacana da gente perceber, que muitas vezes escapa da mentalidade e da lógica dos ocidentais influenciados por toda a filosofia grega. Eu não quero fazer uma digressão muito grande dentro desta questão, mas é importante você entender que existe uma tensão ou mesmo uma contradição entre a mentalidade hebraica e a mentalidade grega. E dentro do ocidente nós somos muito influenciados pela moral judaico-cristã, mas também muito influenciados pela filosofia grega e pelo direito romano. Então, em função destas questões, muitas vezes, os ocidentais têm um pouco de dificuldade de serem 100% coerentes com a mentalidade hebraica em função das influências gregas. E isso tem inúmeras implicações para a discussão que a gente está tratando aqui. Por exemplo, imortalidade da alma, ressurreição do corpo. Dentro da mentalidade grega existe uma ampla tensão desses conceitos em função dos conceitos hebraicos que vão de encontro com estas noções, por exemplo, de imortalidade da alma e pregam a noção de ressurreição do corpo. Para a mentalidade grega isso não faz sentido porque na mentalidade grega corpo e alma estão em contradição entre si e a alma está presa dentro do corpo e ela é libertada quando morre. E isso é uma coisa boa. E por que alguém que já foi libertado do corpo vai voltar ao corpo? Para a mentalidade grega isso não faz muito sentido. Pelo menos assim no sentido último da filosofia. Isso aqui é tudo muito interessante as discussões. E muitas vezes algumas questões em torno da lógica por detrás do ritual do santuário são polêmicas no contexto cristão em função um pouco da influência do pensamento grego em torno de questões lógicas e espirituais. O grego tem uma mentalidade dualista muito forte. É alma versus corpo. É espírito versus matéria. E em função disso muitas vezes se espiritualiza o céu de forma absoluta. O céu é absolutamente intangível não tem nenhum tipo de matéria nenhum tipo de tempo nenhum tipo de nada. é um mundo puramente das ideias onde lá estão os arquétipos perfeitos de tudo e a matéria é uma sombra desse mundo espiritual uma sombra bastante imperfeita que em função da sua imperfeição contém o pecado e as coisas ruins e erradas e a gente precisa se libertar desse mundo material aqui para ir para o mundo das ideias e o mundo dos espíritos lá. E aí existem um milhão de implicações em função de conceitos de vida e morte e alma e corpo e espírito e matéria que estão além do escopo deste vídeo trabalhar mas é bom você entender que essa digressão ela é importante para vocês entenderem que parte das polêmicas contra a doutrina adventista vem um pouco dessa mentalidade ocidental influenciada pela filosofia grega beleza? Ainda que a gente possa trabalhar inúmeras e amplas questões em função de antigo e novo testamento se existe ou não influência grega nisso tudo aí também porque na verdade mais cedo ou mais tarde o antigo testamento foi traduzido para o grego em Alexandria mas cedo ou mais tarde o novo testamento foi escrito em grego e será que junto com a língua foram trazidos conceitos gregos ou não para a palavra de Deus e são conceitos errados ou não ou os gregos também tinham conceitos de verdade que na verdade não estão explícitas na bíblia mas estão explícitas na filosofia e agora a gente tem que fazer essa mescla entre as coisas todas tudo isso gera inúmeros debates muito interessantes mas o nosso foco aqui é simplesmente afirmar algumas coisas importantes que é o seguinte ainda que os conceitos de perdão e expiação estejam conectados em função dos sacrifícios que eram feitos no santuário de Israel o dia da expiação acrescenta algumas complexidades a essa discussão que são bastante interessantes e eu gostaria de trabalhar algumas delas a primeira questão importante é que a mentalidade hebraica ela lida com paradoxos aparentemente de uma forma melhor do que a mentalidade grega tá bom? então enquanto na mentalidade grega corpo e alma estão em tensão dentro da mentalidade hebraica eles estão em absoluta harmonia inclusive nem existem um sem o outro não existe alma sem corpo ou corpo sem alma tá bom? e aí isso tem profundas implicações para a noção antropológica do Antigo Testamento em contraposição à antropologia grega tá? essa é uma das razões pelas quais nós adventistas rejeitamos o conceito de imortalidade da alma ainda que o pessoal pene por aí literalmente como almas penadas pra tentar encaixar os pressupostos da imortalidade da alma na linguagem bíblica né? e aí existem inúmeras questões bastante interessantes e existem posturas assim bem populares e superficiais e equivocadas dentro dessa direção dentro dessa tentativa tipo um Elia Soares da vida mas tem um pessoal muito acadêmico também muito fera que tenta fazer esta junção da filosofia grega com a mentalidade hebraica tipo um São Tomás de Aquino da vida né? que tenta justificar a ideia da imortalidade da alma em bases filosóficas e até mesmo às vezes bíblicas de forma bem mais profunda do que né? uma pessoa desqualificada como Elia Soares por exemplo mas enfim eu só tô contextualizando isso pra vocês entenderem algumas das polêmicas que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai ser polêmico em função da doutrina do juízo investigativo e do santuário celestial na mentalidade adventista então como o pensamento hebraico lida melhor com as questões aparentemente contraditórias a gente precisa começar a entender algumas coisas por exemplo aquele que trazia o sacrifício diante do santuário era pecador ou era fiel à lei de Deus e a dicotomia não pode ser absolutamente resolvida porque era as duas coisas ao mesmo tempo o pecador tinha transgredido a lei de Deus sim era pecador mas ao trazer o cordeiro estava cumprindo a lei de Deus em função do seu pecado e aí ele era fiel e as duas coisas andam em tensão entre si e dentro da mentalidade hebraica as duas coisas elas de alguma maneira elas convivem entre si o que inclusive vai ser importante depois pra gente dizer lá na frente porque que a gente não crê na teologia da última geração porque que a gente não é perfeccionista porque que a gente não acredita que no juízo investigativo a gente vai ser perfeito diante da lei de Deus e sem pecado tá bom porque inclusive desde a própria base da doutrina que é a doutrina do santuário é pressuposto que o israelita tem pecado e ele é fiel ao trazer o sacrifício tá bom naturalmente ele trazer o sacrifício implica que ele se arrependeu do seu pecado e ele deseja mudar e melhorar então se ele mentiu ele vem ali confessa sua mentira abandona a mentira e agora ele é uma pessoa ex mentirosa mas essa vitória contra o pecado simbolizada aqui na vitória sobre a mentira não se concretiza em última instância em todas as instâncias em todas as esferas em todos os conceitos de pecado então pelo menos em certo sentido todo israelita permanecia imperfeito ainda que perdoado e purificado do pecado no contexto do dia da expiação e aí entra uma outra coisa bastante interessante também o pecador sendo fiel à lei de Deus você percebe que esse é um paradoxo que muita gente tem muita dificuldade não, mas se é pecador não é fiel se é fiel não é pecador justamente a gente acredita em função da influência dessa dicotomia muito forte da mentalidade ocidental influenciada pelo pensamento grego a gente percebe que esse paradoxo porém ele é um paradoxo relativamente mais bem aceito dentro do mundo cristão a gente é pecador tem lá toda a doutrina da depravação total e etc entretanto em função do novo nascimento do batismo no espírito santo de uma nova vida em Cristo a gente é fiel ainda que não absolutamente perfeito então as igrejas cristãs em geral elas acabam absorvendo a mentalidade hebraica desse paradoxo e convivendo com as noções de que a gente é pecador e fiel a Deus ao mesmo tempo entretanto o adventismo vê nessas questões todas da doutrina do santuário implicações mais profundas do que estas e muitas vezes nestas questões usa os cristãos de uma forma geral acham que os adventistas são meio heréticos porque eles tentam absorver conceitos que eles não absorvem de melhor forma e eu vou dar o exemplo para vocês quando o pecador trazia o sacrifício e ele era perdoado do seu pecado o pecado era transferido para o santuário e depois precisaria haver a purificação do santuário então o problema do pecado em relação ao pecador ainda não era resolvido de forma absoluta e definitiva quando ele oferecia o sacrifício então o sacrifício do pecado foi feito houve o perdão mas ainda há todo um processo dentro do santuário que precisa acontecer e desembocar no dia da expiação o pecador que havia trazido o seu sacrifício ali tinha sido perdoado precisava participar do dia da expiação em contrição senão ele seria eliminado do meio do povo pelo juízo e aí somente em função desta humildade desta humilhação da participação no dia da expiação é que o pecador era considerado definitivamente liberto do pecado e aí Levítico 16 verso 30 naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor então a purificação do santuário que inclui a tenda o altar não sei o que lá no verso por exemplo 19 de Levítico 16 vai redundar na purificação do povo que participa do dia da expiação no verso 30 mostrando que existe uma certa conexão entre a purificação do santuário e a purificação do povo que previamente trouxe o seu pecado ao santuário e transferiu o seu pecado ao santuário mediante o sacrifício o adventismo entende em função desta dinâmica do culto hebraico que a expiação em termos cristãos precisa ser melhor entendida do que é entendida no contexto católico-evangélico em geral geralmente o católico e o evangélico em especial o evangélico protestante ele tem uma visão de que em função do sacrifício de Cristo todo o processo da salvação está eliminado está consumado e ponto final e acabou nada mais precisa ser feito e é verdade que em termos do sacrifício nada mais precisa ser feito porque o sacrifício foi feito de forma plenamente absolutamente perfeita entretanto o adventismo entende que em função do todo o culto do santuário toda a mentalidade da expiação a partir da palavra de Deus nós precisamos tratar a soteriologia cristã de uma forma mais profunda e entender que apesar do sacrifício ter sido completo perfeito absoluto na cruz do calvário ainda há necessidade de todo um processo que conduz a um celestial dia da expiação onde então no final desse processo a redenção estará de fato plenamente consumada quando Cristo voltar e conduzir o seu povo à imortalidade e ao paraíso tá bom enquanto isso não acontece a salvação não está consumada em sentido definitivo tanto que vivemos num mundo onde ainda somos pecadores onde ainda precisamos de perdão onde ainda precisamos de santificação e pregar a justificação pela fé aos outros que ainda não conhecem então o processo ainda não está terminado mas essas são implicações também que a gente vai trabalhar de forma bem mais detalhada com o decorrer da nossa série o importante de vocês entenderem é que esta visão adventista ela não é uma visão de quem não crê no sacrifício de Cristo ou na salvação mas em quem entende o sacrifício de Cristo e a salvação à luz da mentalidade do culto do antigo testamento que é sobre o qual toda essa linguagem do novo testamento está baseada Jesus espiou pecados Jesus é o cordeiro de Deus Jesus salva Jesus redime Jesus perdoa maravilha a gente concorda com tudo isso e tudo isso tem por base a linguagem do santuário do antigo testamento como estamos estudando no livro de Levítico então o que acontece o importante de vocês entenderem em função de tudo isso é que lá no culto do antigo testamento quando o pecador trazia o sacrifício e saia de lá perdoado desse processo de perdão para o pecador o santuário saia contaminado com esse sangue com essa carne com essa imposição de mãos aí do pecado tipo saiu do pecador e foi pra lá e agora lá essas questões deveriam ser melhor trabalhadas até que chegasse o dia da expiação que iria purificar o santuário e a congregação e o povo e etc você vê que isso é um paradoxo porque dentro de uma mentalidade ocidental influenciada pela filosofia grega a obediência gera a purificação a desobediência gera a contaminação mas agora no santuário da terra a gente percebe que em obediência à lei de Deus o pecador levava o sacrifício e isso contaminava o santuário você percebe que a mentalidade hebraica ela está em tensão ou contradição com essa mentalidade grega que muitas vezes é a razão por detrás das dificuldades que algumas pessoas têm com a visão adventista que é a visão hebraica bíblica destas questões como um todo mas naturalmente a gente ainda vai justificar esta afirmação de forma bem mais profunda ao decorrer do nosso estudo do livro de Levítico beleza? então assim olha em função de tudo isso eu já posso afirmar para vocês uma coisa à luz de uma análise muito atenta e profunda do antigo testamento livro de Daniel livro de Levítico dentro dos seus contextos e etc nós entendemos que existe então o conceito da contaminação legal do santuário em contraposição a uma contaminação ilegal e aí a gente vai trabalhar esse conceito no próximo vídeo melhor também mas antes do próximo vídeo veja o que é a contaminação legal do santuário é a contaminação que resultava da obediência à lei de Deus por parte do pecador o pecador estava ali oferecendo sacrifício em obediência à lei de Deus que ele havia transgredido então confessando o seu pecado matando o cordeiro ele colocava agora essa responsabilidade por essa contaminação por essa impureza por esse pecado sobre o controle do santuário e todo ritual de manipulação de sangue ingestão da carne imposição de mãos e que no final das contas demandava o dia da expiação a purificação do santuário certo? mas esta purificação do santuário era necessária em função da obediência do pecador à lei de Deus e não da desobediência rebelde que não era expiada ou purificada no dia da expiação e aí a gente vai trabalhar um pouco melhor esse tema quando falarmos da contaminação ilegal do santuário seja como for que fique claro para cada um de vocês que toda a mentalidade adventista é construída sobre a bíblia inclusive analisada de forma mais séria e mais profunda do que pela maioria dos cristãos superficiais que muitas vezes não atentam para essas questões de forma mais profunda e ao avaliarem a retórica adventista percebem-se diante de uma retórica estranha a sua tradição e em função disso acusam o adventismo de heresia inclusive dentro de uma postura relativamente católica porque é aquela coisa do tipo assim a minha igreja é infalível se eu não ouço falar na minha igreja o que esse adventista aí está falando esse adventista aí é um herege e aí as questões vão muito longe para a gente avaliar toda a mentalidade católica toda a mentalidade evangélica e até que ponto os evangélicos de fato se afastaram da mentalidade católica e aí nesse ponto o adventista precisa ser e deve ser o protestante por excelência e explicar para o protestante evangélico que muito dessa mentalidade de acusar os outros de ser seita e heresia vem do catolicismo que crê que fora da igreja católica não há salvação então todos os evangélicos são sectários hereges lá na mentalidade católica e muitas vezes os evangélicos também eles refletem essa mentalidade ao acusar o adventista de ser um herege simplesmente porque o adventista vai um pouquinho mais profundo no estudo da bíblia do que ele mesmo ou não é isso será que não vamos trabalhar essas implicações de uma forma mais profunda dentro dessa série especialmente depois que eu terminar toda a análise bíblica de Daniel Levítico Hebreus e Apocalipse aí eu vou tratar um pouco das polêmicas interreligiosas desta questão mas tenham calma botem um freio na ansiedade que a gente ainda tem muita coisa legal para falar seja como for já justificamos biblicamente o conceito de contaminação legal do santuário e era somente esta contaminação que era purificada no dia da expiação e qual que era o resultado desta expiação e enfim do resultado final disso tudo verso 30 do capítulo 16 de Levítico e sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor ou seja todo esse ritual tinha por vistas como horizonte a salvação das pessoas que eram pecadoras mas que em obediência a lei de Deus agora se submetiam a forma como Deus estabeleceu o perdão do pecado e traziam o cordeiro diante do santuário para ser sacrificado e aí toda a transferência do pecado do pecador ao santuário e depois o dia da expiação essa mentalidade do antigo testamento vai ser muito importante para a gente analisar a soteriologia do novo testamento e vocês vão se surpreender em relação a isso muito provavelmente porque existem lições absolutamente profundas e claras no novo testamento que só são entendidas a partir destas questões do livro de Levítico então fiquem ligados na série eu sei que alguns reclamam que os vídeos estão muito longos e é tudo muito complexo e tal mas vocês precisam perseverar no estudo da palavra de Deus porque ela é um tesouro e a gente tem que cavucar muito buscando de fato o sentido desse tesouro que é a pérola de grande preço a gente tem que vender tudo em troco desta pérola e a pérola não é a doutrina adventista a pérola é a verdade a pérola é 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 a